Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein! Pedro do Blox na área. Galera, o seguinte, hoje o vídeo, hein? Um vídeo meio de revolta aí, pra falar aí o que tá acontecendo na sinofilia, a sacanagem que tão fazendo com os criadores sérios, certo? Primeiro que é o seguinte, que você tá assim, ó, vendo? Vendo lá o holandês, ó. Todo mundo sabe, né? Desculpa a bagunça aqui, meu kimono daqui, bagunça, não arrumei ainda. Vendo lá o holandês, acabou de vir na cirurgia, né? Tá ali deitadão, a cama ele tá aqui, só faz ele daqui. Tenho cuidado com ele especial, cuidado muito grande com ele, com amor incondicional, certo? E aí, traz esses protólogos e filho da mãe, falando que a gente, porra, tem os criadores sérios que gosta e não gosta. Agora, apareceu um vídeo agora aqui, que o amigo Dali botou no nosso grupo aqui, mostrando um carinho que foi estourado aí, e o cara, um filho da mãe, que realmente tem que ser preso, tem que se prender, dar uma coça nele, fazer a mesma coisa que ele faz com os bichos. Porque os criadores sérios, porra, igual que o amor que eu tenho com os cachorros, né? Tá ali, ó. Tá no chão. Porque aqui é ficar no chão, mas tem ali, ó. Filma dele, acabou de esperar, gastei quase três pau na operação dele, certo? Come do bom, do melhor. Agora tá comendo um arrozinho, arroz, arroz, carne moída e cenoura. Um pouquinho só de ração, pra não ficar muito. Tô dando pra ele ver. E orgulho natural, gatorade. E todos os meus ficam lá, porra, se o cara vem aqui de manhã, às sete horas da manhã, vai virar tudo cheio de merda. Normal. Mas vem aqui a hora, durante o dia. Depois de sete horas, acorda sete horas, tá tudo limpinho. Água direitinho, ração boa, boa alimentação, passeio com os cachorros. Melhor qualidade que tem aqui no vídeo aqui. Porra, pensou, pensou você, veio um cara aqui, um louco desse, um prontano louco desse, na minha casa, invade aqui e leva o meu filho. Porra, juro pra vocês, eu vou sair preso, eu vou me matar. É a mesma coisa que na sua casa ele vai ser o filho, sequestrar seu filho. Como vai pegar aqui o meu cachorro? É a minha vida, pô. Olha aqui, o trato que eu dou nesse. Acabou superado, ó. Olha o trato que você tem. Ó, como se fica, na minha casa. Os outros lá não, que maneiro, mas fica solto ali dentro do dia, porque tem obra aqui. Agora você imagina, agora eu tô indo lá na Lerge, pra ajudar os amigos aí, o César Farah, os caras que tão lá, os parceiros do YouTube aí tão lá, pra ganhar força, que é uma sacanagem. Fizeram lá em Curitiba, em São Paulo, já a venda de cães. Gente, a gente não somos contra, não somos contra, os protelouco não, os verdadeiros, os guardiões aí, os caras que protegem aí os animais. A gente também somos um favor, os caras que somos contra, somos um favor das ONGs sérias, e somos contra esses criadores malucos aí, que fazem um monte de merda, o cachorro ganha de pulga, você vai aqui no cachorro, não vê pulga, o trato que tem deles são grandes. Amanhã eu vou mostrar, se der tempo aqui, vou mostrar pra você ali, como que é a verdade. de manter merda, os cachorros cagos, eles dormem, eles comem diante do dia, que amanhã vai estar uma merda, se vem que cedo, que vai estar merda, mas é que a gente limpa de manhã cedo, se cuida, ele lava com hemorvete, contra toda a doença, todas as vacinas, vacina é cara, alimentação é cara, eu tenho aqui poucos cães, mas eu trabalho com cães com respeito, com amor, meus cachorros, é revolta, que é muita sacanagem não fazendo, e quero botar todo mundo no mesmo prato, no mesmo bolo, não é assim não gente, não é assim não, isso é sacanagem, sacanagem, certo, estamos indo lá brigar, e vamos brigar aí gente, porque se a gente puder fazer, a gente faz, a gente somos pequenos, mas somos brigadores, a gente não faz uma boa briga não, valeu, vamos para dentro, estamos indo lá agora na alergia, vai ter duas horas de uma sessão lá, vamos lá ver o que está rolando, valeu galera, vamos que vamos, para cima deles, é uma sacanagem, eu hein, vamos que vamos, eles são grandes, mas sim, agora sim, nós somos ruins, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, já entrei no carro, agora é meio dia e meia, tem que estar há duas horas, eu sou aqui do Rio do Rio do Ouro, eu vou até o centro de Terói, estaciono o carro lá, e vou para a barca, certo, acompanha aí, que a gente está representando vocês aí, o pessoal da cirurgia, o pessoal que gosta de cachorro, o pessoal que tem seu gatinho, o pessoal que cria, e gosta de seus animais, certo, então vamos que vamos, para cima deles, valeu, vamos, acompanha aí, galera, acabei de chegar aqui no Rio, aqui perto da terra das leds, estou me encaminhando lá, para encontrar o pessoal, que marcou aqui, próximo, para ir todo mundo junto, cheguei, acho que é, 1h44, marcaram 2 horas aqui, e eu estou indo para lá, valeu, para a gente, para a gente, é, ir lá, dar essa moral, essa força aí, se reunir, em prol da raça aí, vamos brigar para, para o bem comum de todos aí, vamos que vamos, falar galera, galera, é o seguinte, chegamos aqui já, com a rapaziada, todos os criadores, se reunindo aqui, para a gente, vamos ter agora, uma audiência aqui, com um deputado, para a gente trocar ideia, para segunda-feira, vai ter uma audiência séria, aqui, a gente quer convocar, para o pessoal enteso, quem puder vir, tem que vir os criadores, os proprietários, para mostrar o peso, para a gente organizar, galera, vamos se unir, o bagulho está ruim, vamos para dentro, vamos que vamos, galera reunida lá, Fará lá, Alessandro, e aí, galera aí, tira foto aí, tira foto, reunir, tira aquela foto da gente, tira a coisa da gente, galera aí, os criadores aqui, galera reunida aí, vendo, ó, vamos que vamos, galera, nós estamos aqui, esperando o vereador, para a audiência aqui, para fazer mais um, nosso lado, nossa causa aí, tá, Tazio Fará, os criadores aqui, tá aí, tá o Poncio aqui, só esperando o vereador, para a gente, né, vamos que vamos, galera, o pessoal aqui, reunido, Farazão lá, pequeno aqui, ó, Farazão pequenininho, e, sacanagem, aqui hoje, até uma quantidade bacana, essa audiência aqui, com o vereador, para a gente conversar, e trazer mais gente, para o nosso lado, gente, e é muito importante, que segunda-feira, que vai ter audiência pública, que tenha muita gente, todo mundo de loja de cachorro, que tem o seu pet em casa, venha, possam vir, possam estar brigando, porque está pedindo para todo mundo, e vamos que vamos, vamos brigar, acompanha aí, a conversa aí, para o Brasil, valeu, o Farazão, para o nome dele lá, olha, o Rony ali atrás, vai, Rony, apareceu, eu digo assim, no estudo, para o nosso rapaziada, agora, vamos acompanhar aí, essa conversa aí, valeu, vamos brigar para a rafa, galera, vamos juntos, vamos que vamos, trava ele aí, para o Brasil, trava ele, trava o, e não se trata com o fígado, deixa o fígado de lado, é isso aí mesmo, vamos aqui, a gente tem que criar uma estratégia, muito grande, a fixação de características, da raça que você faz, o cuidado de saúde, o cuidado comportamental, que você imprime, naquele indivíduo, em particular, até você entregar, esse filhote para alguém, agora, eu pergunto aqui, quem pede, vacinação de rafa, na prefeitura, algum de vocês, não, não, compra tudo, cara, essa vacina, não é nem confiável, não é confiável, não é confiável, não é confiável, a agricultura, caso queira mandar um animal, para algum lugar, ele não tocou o carimbo, da vacina, então, ele não criou o rosto, então, há soluções, inclusive, para o pé, se você entender, por exemplo, não quero aqui, esconder verdade, nem maquiar discurso, mas, se você entender, por exemplo, que isso é uma prestação de serviço, é uma saída, você pode vender um ser, a venda, ela só tem como objeto, bem, se você tira, se você tira a classificação do animal, de bem, se você não vende, passa para ser, não, 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 agora, eu te pergunto, restaurante, fim, quando você vai num restaurante, fim, pelo que você paga? É, por ser mesmo, diferenciado de preparação do dinheiro alimentício, a carne que está ali, mal comparada, é a mesma do boteco, então, o que a gente faz aqui, não deixa de ser esse serviço, aonde o insumo, acaba sendo tão, ah, mas aí, olha só, eu concordo sim, que a sinofilia, merece uma ampla discussão, merece, 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 merece discussão se vale a pena criar bule, merece discussão se vale a pena criar o oeste, que é a minha intenção, se a gente for mexer em outras raças, você vai entender onde eu quero chegar, labrador, golden retriever, são cães de trabalho, eu acho que isso é menos discutível, acho que a gente merece uma ampla discussão, no sentido de justificar a nossa própria prática, nos justificar enquanto posição na sociedade, o que que um cão, principalmente se ele vier a ser um ser, qual é o papel desse cão na sociedade, seja ele SRD, ou cão de raça, então justifica criar todas as raças, uma delas, extinguir todas, o que que justifica, cara, isso é um debate, muito mais amplo, que essa baboseira, de tomar a bandeira de proteção animal, proteção animal, que todo mundo faz, não fala um pingo dessa história, aí o sujeito vai lá, pega um pinche, assim, o cachorro faz isso, não tem que brincar, galera, essa vida a pessoa faz, só por um, não tem custo, galera, chegam aqui, o Nel, o governador, o pessoal aqui, trocamos mais a ideia, mas, vamos sair fora, depois para mais uma ideia, entendeu? Aí, o pessoal cheio, o pessoal tudo aí, o parceiro Rony, malucadão aqui no canto, escondidinho, mas estamos juntos, galera, e segunda-feira, toma de volta, obrigado, aí o Brunão aí, o Bruno do Caneo FG Bull, aí, segunda-feira, toma de volta, obrigado, vamos que vamos, duas horas da tarde, toma de volta, tem que ver, pessoal, como é que é? Segunda-feira, segunda-feira, o Coro vai combinar, toma de volta, vem todo mundo,